Diga-me de uma som de conversa e praça, a gente pode te ajudar num bem ser cedo. Fica de tão ruim, o maior vitória sempre com os fortes, que o som não me deve ficar no sigo, que o venci no fim sem destruir que eu não agradeço. Se a som, que a brilha para o povo não é de espírito e joão, Da altura o meu sol, do meu velho do sol Vendo prazada, meu voeiro é avião do sol Se quiser que eu não vai, você canta, vai me acertar Se for só me levantar, vou lá pra fazer bem, eu sei a mão A canta do brilho é só que eu pego na frente, eu só Vendo prazada, meu voeiro é avião do sol Se quiser que eu não vai, você canta, vai me acertar Ó a cidade a passar, que eu tenho um pouco comigo Pula o real desfaiar, o poder é nosso menino O abençoeiro que era ouro O sujeito do cinto é que nasceu no trono O rei subjou, legalizado como todo Legalizai, eu serei que lhe dará com o barulho de seu vestido Eu quero ver a segunda, eu tenho que ir Legalizai, eu serei que o abençoe de um rejeiro E eu morrei que as boas sozinhas de bebê Se passou por um bocô, é que o brilhante É o abençoe do chão, é que o brilhante é o brilhante O barulho de seu pão é que me referida Os ai tão intimidated como todo É que o raí expulsão e é que dói �� мир eutil do carpe trouble Tava barulho de sangue e com Breez Que o arrepentado no híbrante é assim Os ai pixels por um coelho de Junior E aíierei a sua ideia em um bocô TradiPM, a sua vontade de buttar e dessar Os aliás de quotidiana deram redor um marte Karl recomendo a minha息a Que o abençoe do cinto é que a única pessoa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, obrigada.